Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelégo Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil. Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, né? Ou seja, mais um projetinho Pelégo Box feito aí do zero, galera. Dessa vez é pro nosso amigo Renato, o Renato que é lá do Distrito Federal, né, lá de Brasília. Então quero agradecer ao Renato e também quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí em Brasília, né? A gente tem bastante clientes em Brasília. E também quero agradecer aos clientes que a gente tem aí por esse nosso Brasilzão afora, né? A gente já tem clientes aí em todos os estados brasileiros, galera. Inclusive, nós temos clientes aí fora do país, a gente já tem clientes aí na Suíça, né? Na Espanha, no Uruguai, nos Estados Unidos e na Colômbia, galera. Então vamos lá, esse projeto é o número 946. A gente tá quase completando mil projetos, né? Dia 30 agora a gente completou dois anos de YouTube, embora a gente tenha aí mais de 23 anos de experiência. São quase 24 anos de experiência, né? Só lembrando aí que eu já fui instalador de som, já fui vendedor de som automotivo, já fui promotor de vendas, já fiz um carro show, né? Já tive uma loja de som automotivo, já tive uma fábrica de caixas acústicas, já tive som profissional e também já trabalhei numa banda. Então, eu tenho bastante rodagem, bastante conhecimento pra ajudar vocês, tá? Ah, então eu tenho o melhor do mundo. Não, nunca falei isso e nunca vou falar, galera. Eu sou humilde no meu conhecimento, tá? Eu tenho um conhecimento, eu botei ele em prática, quando eu fabricava caixas acústicas, eu testava elas com o meu RTA, que eu tinha na época, e quando eu fabricava caixas acústicas e vendia pro Brasil todo, eu mandava uma folhinha, um feedback perguntando como é que ficou o resultado. E ali foi onde eu aprendi muita coisa, e hoje eu confio 100% no meu software, que é o Best Box 6 Pro. Ah, então os outros softwares não funcionam. Sim, todos eles funcionam, galera. Eu nunca vou falar mal de nenhum software, nunca vou falar mal de nenhum concorrente meu, tá? Projeto é projeto. Cada um tem sua visão, cada um tem uma forma de projetar. Então, por isso que não existe projeto certo, projeto melhor ou pior. Existe um resultado. E quando o cliente sabe o que ele tá buscando, fica fácil pro projetista. Beleza? A gente já projetou, galera, mais de 3.400 projetos. Eu vou mostrar aqui pra vocês os meus arquivos, né? Então, 3.451 projetos que eu já fiz aí utilizando o software Best Box 6 Pro. Beleza? Então, vamos lá. O nosso amigo Renato escolheu aí uma caixa que se chama TS2. Essa é a legítima, tá, galera? Por quê? Porque ela não tem divisória no meio. Então, os dois alto-falantes aqui tem que ser ligados ou em paralelo ou em série. Ou seja, eles têm que trabalhar junto, né? Tem que trabalhar aí no mesmo amplificador, tá? Beleza? Essa é a única diferença dessa caixa. Só isso. Ela não tem divisória, ela não tem mágica, não tem mistério, não tem magia negra, não tem nada. Ela é uma caixa frontal que tu escolhe se tu quer uma caixa com pico ou se tu quer uma caixa resposta plana. E aqui o nosso amigo escolheu resposta plana pra ele ter bastante, bastante qualidade, né? Então, o rendimento vai vindo da onde? Vai vindo do acoplamento. O que é o acoplamento? Várias caixas, tá, galera? Então, tu vai somando. Quanto mais caixas tu colocar, mais eficiência, bem mais qualidade também tu vai ter, tá? Simples assim, beleza? Então, vamos lá. O alto-falante que ele vai utilizar é esse lendário aqui, né? Que é o... A gente já fez muitos e muitos projetos com esse alto-falante. É o JBL, a marca, e o modelo é esse aqui, tá, galera? 15 SW 5P de 1200. Existe o 18 SW 3P de 800, que ele é mais duro, mais seco, mais travado, precisa caixa maior, tá? E tem esse aqui, que já é... O X-Max dele é maior, então é um alto-falante bem mais flexível, que eu chamo, né? Tá ok? Um alto-falante muito bom aí pro som profissional e quem quiser usar no automotivo também, sem problema nenhum, tá? Beleza? Então, galera, quem quiser comprar esse projeto pronto, por exemplo, gostei do projeto. Beleza. O que precisa acontecer? Primeiro, tu tem que ter as três medidas livres, porque senão não vai fazer sentido, né? Eu te vender um projeto pronto se tu não tem espaço, tá? Caso tu tiver que mudar as medidas, beleza? A gente muda, né? E o projeto vai ser feito do zero, tá? Mas vamos supor, vou comprar o projeto que eu quero pronto. Então, eu preciso ter um espaço, medidas livres, tá? Alto-falante, tem que ser o 18SW5P, não adianta eu colocar outro aqui, porque esse projeto não é universal, ele é feito pro 18SW5P. potência, 1.200 cada alto-falante, matéria-prima aqui pra construir a caixa, 20 milímetros, tá, galera? Então, nessas condições, eu consigo vender esse projeto pronto, a gente entrega ele em uma hora. Ah, mas eu quero mudar alguma coisa. Tranquilo, o preço é o mesmo, só que daí o prazo de entrega aí pode levar de um a sete dias úteis pra gente entregar pra vocês, tá? Por exemplo, o nosso amigo Renato comprou dia 11 do 8 de 2024, aprovou no dia seguinte, né, dia 12 do 8 de 2024, e hoje, dia 15 do 8 de 2024, ele tá recebendo, tá, galera? Então, foram aí, deixa eu ver, dia 11, era domingo, né? Ele comprou domingo, tá? Então, aprovou na segunda, terça, quarta, quinta, levou três dias, tá? Três dias úteis e ficou pronto. Ah, então vai ser entregue em três? Não. Presta atenção, prazo pode levar de um dia a sete dias úteis. Dias úteis significa que não conta-se feriados, sábados e domingos, tá bom, galera? Por isso que eu aviso antes, porque, por que que eu peço esse prazo? Porque, é, a demanda nossa tá grande, galera, eu tenho o WhatsApp pra atender um monte de gente, é os projetos que vão acumulando, tá? Tem o pós-venda que eu tenho que atender às vezes o cliente que tá com uma dúvida, enfim, então, por isso que eu peço um prazo maior. Antigamente, eu entregava no mesmo dia, no dia seguinte, tá ok? Então, vamos lá, vamos desmanchar essa caixinha aqui, é uma caixinha de som profissional, galera, uma base reflex, Vented Box, ou seja, dutada frontal, onde o rendimento, a cobertura dela aqui, ó, é 180 graus, tá? Então, é uma caixa frontal, beleza? Vamos lá, vamos começar então, deu 19 páginas coloridas, tá galera, o nosso PDF aí, tudo bem detalhadinho, tudo bem explicadinho, peça por peça, a gente não tem o plano de corte, mas, em contrapartida, a gente tem pecinha por pecinha, aí é só o martineiro pegar lá um papel ou caneta, em menos de um minuto ele faz o plano de corte lá, tá galera? Beleza? Então, vamos seguir. Aqui são as laterais, tá Renato? Então tu corta elas e faz essas marcações, vamos ler as marcações aqui, um centímetro de recupro para a tela, três centímetros do suporte da tela, aqui a frente, reforço lateral, reforço lateral, e as alças, e aqui a tampa traseira. Aqui nas alças, eu recomendo passar uma fresa, uma tupia, deixar isso aqui tudo bem redondinho, dentro e fora, para não machucar a mão do quem vai transportar. Essas linhas, eu recomendo fazer também, dentro e fora, fora vai ser o guia dos parafusos, dentro vai ser o guia das peças, daí tá? Então vamos começar, pode colocar agora, por primeiro aí, se tu quiser, a ordem é vocês que mandam, pode colocar as alças, então as alças são as caixinhas, que tu vai montar fora, vai trazer para cá, com colinha branca, mete os parafusos, e deu boa. Depois, em seguida, já pode colocar aqui o reforço lateral, cola branca, mete os parafusos, pode ver que aqui, sobe espaço para traseira, e sobe espaço para frente do falante. Depois já passa aqui uma colinha com farelo, veda bem, e vamos seguir. Próximo, então, é a parte inferior, né? Vamos ler aqui a parte inferior, aqui atrás é um reforço estrutural, vertical, aqui é o reforço estrutural, horizontal, aqui é a frente do falante, aqui é o duto, isso aqui é um suportezinho para a tela, tá? Se tu achar necessário, beleza, se tu não achar necessário, tu tira fora, aqui sem problema, tá? E aqui é o suporte da tela, tá? Lá atrás é a tampa traseira. Então, esquadreja aqui pela frente, esquadreja aqui no ladinho, bata bastante cola branca, antes, né? Vem aqui, faz os furinhos, cabraquinha, 3mm a cada 4 dedos, e mete um parafuso soberbo, Philips, 3,5x40, de preferência da marca Scissor, tá? Que é um parafuso bom aí, que não quebra, que pode enterrar para dentro aqui, que ele não quebra. Depois que tu enterrou, tu consegue passar uma massinha, lixar, dar acabamento e vir com a pintura, por isso que eu gosto do Scissor. Próximo, então, é a frente do falante, tá? A frente do falante, bota os parafusos, cola branca, né? Vai ter aqui uma esquerda e uma direita, né? Show de bola, recuo aqui de 1 mais 3, ou seja, 4cm, e vamos seguir. Próximo são os dutos. Os dutos, tu vai ver aqui, que tem que deixar 1cm, tá? Esse 1cm aqui é para a tela. Então, é só seguir a marcação de baixo aí, que vai dar tudo certo. Tem aqui, ó, marcações onde vai o reforço estrutural também. Cola branca, mete os parafusos, vamos embora. Aqui no duto, antes de colocar eles na caixa, o Renato passa aqui uma tupia, uma fresa, tá? Uma lixadeira, plana, qualquer coisa, aí que consiga fazer isso aqui, fazer ficar redondinho, tá vendo? Ah, mas como esse duto é curto, né? Vou mexer, vou alongar. Não, não faz isso, galera. Quando vocês vão no médico, ele receita alguma coisa, não faz sentido tu escutar o farmacêutico, a enfermeira, advogado, faz sentido tu escutar o médico. Então, aqui eu sou projetista. Se eu disser que o duto é curto, é porque eu tenho um objetivo, uma lógica por trás. São 17 parâmetros que o teu outro falante tem, que eu vou calcular com a caixa e o duto. Tá? Então tem uma matemática por trás, por isso que ele deu esse comprimento. Por isso que eu digo, cada outro falante tem sua caixa, seu duto, sua resposta. Tem muita gente que, ah, pega essa caixa aqui, vou botar agora outro outro falante. Claro que vai sair som. Som vai sair. Agora, eu te pergunto, e a resposta gráfica? E a velocidade do ar? E o escorçuramento do cone? Onde é que é o HPF da tua caixa? Se tu não tiver um software, tu não vai saber. Então vai ser um chute. Então por isso que eu digo, não mexe no duto, tá galera? Beleza, botou o duto aqui, pode colocar agora um reforço estrutural. Ele tem aqui uns encaixes, umas feminhas aqui, umas travinhas, onde vai ser colocado aqui depois o outro reforço, tá? Então o parafuso aqui, cola branca, betes parafusão, e vamos embora. A próxima é a superior. A superior aqui tem uma sugestão de acoplamento, de trava de acoplamento, tá? É um rebaixinho aqui, que se tu quiser fazer, beleza, se não quiser também, tranquilo, é só uma sugestão, tá? Então esse aqui, é um recuozinho, é um rebaixo, onde vai encaixar depois as travinhas aqui. Quando tu colocar uma caixa em cima da outra, elas não vão cair, não vão sair andando quando tiver tocando, né? Essa peça tem as mesmas marcações da de baixo, tá? Vamos seguir. Agora vem o reforço estrutural, tem esse aqui, né? Vai encaixadinho ali, ó, tem uns buraquinhos aqui, as travinhas, então tu vai colocar ali, vai meter os parafusos, tem esses aqui na vertical, esses aqui na horizontal. Eu recomendo passar uma tupia em todas essas peças aqui, deixa elas bem redondinhas, tá, Renato? Ó, show! Tá vendo aqui, onde o ar vai passar, né? Aqui também pode passar, aqui na frente aqui dessa peça, ou seja, tirando todos os cantos aí das peças por dentro, já vai ajudar bastante, tá? Legal, agora tu entra aqui dentro, pega aquele farelo, né? Aquele pozinho que sobrou da serra, mistura aí num pote com cola branca, mexe bem até virar tipo um mingau, bem molinho, aí tu pega um pincel e vai passando aqui, ó, todas as emendas, todas as emendas, passa colinha com farelo, que quando secar, vai virar uma rocha, tá? Vai virar uma pedra. Beleza, próxima, tampa traseira, ela tem marcações, as marcações servem pra te guiar aí na hora de colocar os parafusos, né? Show de bola, fixou, entra aqui dentro e taca ali, cola com farelo, vai vedando bem a tua caixa aí dentro, pra não ter nenhum vazamento. Agora vem o suporte da tela, esse aqui, ó, que eu digo pra ti, é uma sugestão, não quero colocar, não tem problema, se a tua tela for bem grossa aqui e ela atravessar esse vão assim, sem chacoalhar, tá tudo certo, eu boto isso aqui porque às vezes pode ser que chacoalhe a tela ali e daí tu tem onde fixar aqui, tá? Beleza? Então, é, suporte da tela A, suporte da tela B, suporte da tela C, tá? Show de bola, tudo com colinha branca e parafuso, né? E agora vem o travamento, que é essas pecinhas aqui que tu pode fazer mais fina, né? Pode fazer com 10 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, ah, mas eu não tenho, então faz com 20 mesmo e pau na mula. Daí quando tu pegar aqui, ó, e botar uma caixa em cima da outra, ó, elas vão travar, né? Tá? Elas vão travar e aí não tem perigo de cair na hora de transportar, de cair na hora de... que elas estão tocando na festa, né? Beleza? Agora vamos para as dicas. Aqui, ó, atrás do alto-falante, eu recomendo passar uma fita EVA para fazer uma boa vedação e não ter perigo aí de ficar assoprando. Toda essa moldura aqui onde vai segurar a tela, eu também recomendo passar uma fita EVA aqui para não chacoalhar a tela. A tela, eu recomendo sempre usar grossa, bem grossa, né? Ferro, bem grossa, os furos, bem grosso, tá? Precisa botar tela ortofônica por dentro? Não, não precisa, mas é a escolha, né? Então o cliente vai decidir se quer ou se não quer. A tela ortofônica serve para proteger aí da poeira, da chuva, mas para mim, eu acredito que abafa um pouco o som. Então por isso que eu não gosto. Mas é o cliente que decide. Lá dentro, eu preciso botar manta acrílica, isolamento acústico? Não, não precisa. Mas se o cliente quiser colocar, testa. Tá? Testa uma caixa com, testa uma caixa sem, tu vai sentir a diferença. Beleza? E aí agora é só fixar a tela aqui no lugar e tá pronto aí a tua caixinha TS2, tá? Então galera, quem quiser comprar esse projeto pronto, ah, tô com pressa, quero comprar pronto, show! Tem que ter os mesmos alto-falante, que é o 18SW5P, tem que ter a mesma matéria-prima, que é 20 milímetros, e tem que ter espaço livre, medidas livres, e aplicar aí 1200RMS em cima de cada alto-falante. Nessas condições eu consigo vender o projeto pronto, a gente entrega em uma hora. Caso contrário, se tiver que fazer alguma alteração, o preço fica o mesmo, porém o prazo aumenta e pode levar de 1 a 7 dias úteis. Beleza? Aqui embaixo, galera, na descrição do vídeo tem o link aí pro nosso Instagram, tem o link pro nosso WhatsApp, tem o link pro nosso site. Eu sempre recomendo vocês, dão uma volta lá no nosso site primeiro, de preferência pelo computador, que aí tu consegue ver com mais amplitude, né? Dá uma volta no nosso site, vê lá os projetos que a gente já fez, conhece a nossa história, conhece aí o nosso conteúdo, que a gente tem ali um conteúdo bem valiosíssimo, tem explicação sobre o Best Box, que é o software que a gente usa, tem depoimentos de pessoas que já compraram, então dá uma banda no nosso site sem pressa, e depois, se quiser chamar no WhatsApp, show de bola, se quiser comprar dentro do site, vocês podem pagar em 4 vezes sem juros, galera. Então, 4 vezes sem juros, dá pra pagar em micharia aí por mês. E se quiser me chamar no WhatsApp, tranquilo, só que no WhatsApp a gente tem um robô, o que que é isso? É um atendimento automatizado, ele leva aí 30 minutos pra chegar no final. Então, ele vai te mandar um vídeo, vai te mandar áudio, vai te mandar PDF, vai te mandar um monte de informação pra tu entender o que que tu quer, tá? E pra tu abrir a tua mente aí, pra gente te explicar que a gente não faz o arranjo, a gente não faz arranjo, galera. Eu não sei quantas caixas tu vai usar, eu não sei que altofano tu vai usar, eu não sei que amplificador tu vai usar, eu tô olhando exclusivamente pra uma caixa. Eu sei que se eu acoplar mais caixas, a resposta muda, claro que eu sei, tá, galera? Mas o foco aqui é em uma caixa, simples assim, tá? Então, quando vocês forem no WhatsApp, preste atenção em todas as perguntas, nos PDFs, preste atenção em tudo, chega no final, eu só preciso entender que caixa que tu tá querendo fazer o orçamento. Só isso, tá bom? A gente não vai dizer qual é a melhor caixa porque não existe. Qual é o melhor altofalante? Também não existe. Quantos metros a caixa vai jogar o som? Não faço ideia. Quantas pessoas eu consigo atender? Também não sei a resposta. Tá? Que tamanho vai ficar a caixa? Também não faço ideia. Isso tudo é dentro do projeto. Ah, cabe no meu carro? Também não sei. Quem passa as medidas quando a caixa é pra carro é o cliente, tá, galera? Então, vocês têm que ter essa consciência. Tudo isso tá explicado no nosso WhatsApp. Chegou lá no final, a gente só precisa entender que caixa que tu busca. Daí a gente faz um orçamento. Tá ok? Um forte abraço, então, meu amigo Renato. Muito obrigado, galera. Vamos pro próximo vídeo. Valeu!